na sua cidade. E agora nós vamos a palotina novamente com o Fernando Lopes atualizando as informações. Recentemente, há pouco, ele entrou aqui trazendo novidades sobre a possível identificação, alguma identificação desse trabalhador que ainda estava desaparecido. Fernando, quais são as novas informações? É isso, Fernando. A expectativa grande para que os trabalhos sejam encerrados a qualquer momento com a busca desse trabalhador que está desaparecido. Por quê? Como a gente trouxe, recentemente, o Corpo de Bombeiros informou, então, que foi encontrado o RNE. O RNE é o Registro de Nacionalidade Estrangeira. Então, do Wiken Celestin, de 55 anos, haitiano, que está desaparecido. As equipes encontraram esse documento ali em meio aos escombros, há também os milhos. Então, isso é uma notícia importante para chegar, mostra que as equipes estão perto. A gente tem imagens feitas por drone da equipe do Portal Sou Agro que dá detalhes do tamanho aqui do complexo de armazenamento de grãos da cooperativa Cevale em Palotina. É um espaço bastante grande. São quatro armazéns onde foi essa explosão. Então, o trabalho é bem demorado, delicado, porque há o risco de desabamento. Durante esses dias que nós estamos aqui fazendo essa cobertura, a gente viu vários guindastes chegando por aqui para dar suporte às estruturas para que o Corpo de Bombeiros possa fazer as buscas. Com o encontro deste documento, isso mostra que eles estão perto e podem focar os esforços naquele local. Então, a expectativa é de que esse trabalhador seja encontrado ainda hoje. Agora, nesta segunda-feira, a Polícia Civil divulgou também imagens de câmeras de segurança que estão sendo analisadas pelos investigadores e peritos. São imagens do circuito interno aqui da cooperativa Cevale. Elas mostram as explosões de perto, o momento das explosões. O relógio ali da cooperativa marca 5 horas, 1 minuto e 57 segundos, quase 5 e 2 da tarde de quarta-feira. São vários ângulos mostrando a movimentação dos caminhões saindo ali dos armazéns. Também os trabalhadores correndo logo depois da explosão e as chamas tomando esses armazéns. Essas imagens vão ajudar nas investigações que já estão em curso. O delegado de Toledo deu uma coletiva de imprensa nesta manhã, informou que algumas pessoas já foram ouvidas, entre elas o gerente de segurança do trabalho da cooperativa, sobre as normas de segurança se estavam sendo adotadas ou não dentro ali dos armazéns. A gente sabe, inclusive pelo delegado, que a cooperativa tinha todos os documentos necessários para o funcionamento. A princípio estava em ordem, mas as investigações vão apontar se foi uma falha humana, alguma coisa ali que gerou uma faísca e causou essa explosão ou se pode ter sido uma falha de maquinário. É isso que a investigação vai apontar. A gente lembra também que o Ministério Público do Trabalho instaurou o inquérito civil para apurar essas causas. O Ministério Público está acompanhando as investigações. Uma informação para os moradores aqui de Palotina. Mais cedo, nós trouxemos a informação de que 196 imóveis foram danificados com a força da explosão. Isso a princípio, foi o que foi passado pela Prefeitura. Se você é morador de Palotina e se o seu imóvel ficou danificado, houve rachaduras, vidros quebrados, a informação, a orientação é que você busque então a Prefeitura, os responsáveis irão fazer a vistoria do teu imóvel e também entrar nesse grupo que deve haver uma tratativa com a cooperativa para verificar quais precisam ser ressarcidos desses danos causados pelas explosões. Bom, nós seguimos por aqui, Fernanda, Ivan, e a qualquer momento se surgirem novas novidades aqui no jornalismo do Grupo Tarouba de Comunicação, também por nossas redes sociais e também no taroubanews.com, traremos todas as novidades para vocês sobre as buscas, principalmente a esse trabalhador desaparecido. Fernanda, Ivan, volto com vocês. Obrigada, Fernando. São tantas informações até o desfecho dessa história. As buscas seguem, né? E as nossas equipes também seguem acompanhando. Havia aí muita gente questionando para onde vão então todos esses grãos, o que acontece com todo esse estoque a partir de agora. Esse estoque está sendo remanejado para outros depósitos, outros locais e a possibilidade de utilização vai depender sim de análises que futuramente aí serão feitas. Então, por enquanto, são essas as informações. As nossas equipes seguem acompanhando e atualizando aí você de casa, seja no portal ou aqui ao longo da nossa programação.